Eu tenho que falar sobre isso, eu tenho, eu preciso falar sobre isso, porque eu volto a falar, eu estou gostando ou não inserido nesse manicômio chamado direita. E como o eleitorado antipetista toma suas decisões baseado nas posições tomadas pelas lideranças da direita, eu sou obrigado a acompanhar isso. E você vai perder a sanidade no processo, você perde a sanidade no processo. Vou te falar umas perdas de sanidade que você tem no processo. Eu, durante as eleições, especialmente as vésperas das eleições, não, as vésperas do processo eleitoral ali, mês de agosto e tal, eu tive que entender o que é o fenômeno do Marçal. E aí o que eu fui ver? Olhando ali o que ele produz e tal, só de você dar uma checada, você cai naquele vórtex, naquele buraco negro algorítmico dos canais de cortes dele. E eu imagino que isso já está começando a acontecer conosco, né? Imagino que uma pessoa que vê um vídeo no Instagram do MBL já começa a aparecer um yellow cut, um onça cortante, um jaguar negro, não sei o que. Espero que esteja acontecendo. Vamos lá, eu vi um vídeo dele, do nada, não havia mais o meu Instagram, o meu Instagram morreu. Porque era só coach, 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 aí eu descobri que existe um cara que se chama Marcos Paulo. Eu descobri um não sei o que. Mano, é um vórtex de picaretagem que eu estava preso ali. E aí eu tive que começar a falar, não quero ver esse tipo de conteúdo, até que o Instagram começou a me mandar, sei lá, carros de Fórmula 1 novamente, comidas estranhas de países esquisitos. E beleza, tá? Mas assim, por um período realmente a coisa ficou horrorosa, né? Então, vocês têm que entender, assim, para entender as coisas que a gente fala aqui, às vezes a gente é obrigado a ficar meio maluco. E aí eu falo da maluquice, né? Eu estou vendo essas brigas públicas entre Eduardo Bolsonaro, companhia. Nossa, galera. Nossa, galera. Realmente, assim, é... Cansativo, é cansativo. Vamos lá. Você quer começar pelo Eduardo ou pelo Carluxo? Vamos começar pelo Eduardo, né? O Eduardo Bolsonaro está entregando agora, né, formas de financiamento de seus aliados que marçalizaram. Ou seja, ele está indo para as cabeças mesmo, para cortá-las. Ele falou, ontem voei do Rio Preto para São Paulo. Do Rio Preto? Você percebe que o Eduardo Bolsonaro não é paulista? Ele é carioca. E ele só é deputado aqui para o São Paulo porque o pai não soube, porque ele não sabe falar o nome de Rio Preto. É de Rio Preto. Ontem eu voei de Rio Preto para São Paulo. Tive algendas em São Paulo e ainda acompanhei meu pai. Só hoje vi que algo estava ocorrendo contra a blá, 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 a quem gosta do trabalho, mas não sabia o quê, pois descobri agora que o post de original 30 foi deletado. Mas, pelo visto, você teve o tempo para ver a 30 e em poucas horas não selecionou para a sua crítica construtiva intergaláctica que não passa de assassinato de optação. Então, atendendo o seu próprio pedido, eu trago aqui... Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Aí veio o João 832. Esse João, cara, tem que te desenterrar. Esse cara vai falar... Cala a boca! A verdade não vai libertar vocês, vocês são só uns bostas. Desenterra a porra do João ali. Não aguento mais. Ah, João 832. É sempre... É assim. Vocês estão há 10 anos com esse João aí. E vocês são os maiores produtores de fake news de todos, porra. Que saco. Que saco. Texto ruim. Texto ruim. Mal escrito demais. Até pintar na briga é ruim. Ô, Eduardo, eu tô torcendo pra você nessa briga. Eu quero que vocês destruam esses caras aí, né? Porque não dá pra conviver com o picario o tempo todo. Mas não dá, cara. Me vem com o João 832. De novo! Você vai agora o quê? Vai chamar ele de esquerdopatas? Não dá! Não dá! Não, pelo amor de Deus. João 832. Olha o que ele tá fazendo, tá? Ele tá meio que fazendo um doxing. Ele tá entregando que essas pessoas têm um CNPJ. Você tá falando aí, ó. Só vai descendo. Eu não vou ficar lendo esse texto horrível, tá? Vou poupar vocês disso. Mas, basicamente, ele tá entregando que eles têm... Vamos dizer, o pessoal da revista Brado, não sei o quê. Recebe grana do não sei quem. E, no fundo, o que os Bolsonaro vem dando a entender pra todo mundo é... Muita gente enriqueceu e tá vivendo legal, tá? Por conta do trabalho do Jair. E, assim, errado não está. Eu não conheço a Rádio Brado. Eu não conheço nada deles. Eu não tenho ideia nem se eles falam mal do Embelli. Eu, simplesmente, não conheço nada do conteúdo dos caras. E isso, talvez, ajude a manter algum fio de sanidade da minha parte. Soube que marçalizaram, então... Mas... É interessante que as coisas se encaminhem pra isso, né? É interessante, assim. É uma galera... Não tô falando... Nem sei quem é essa, Brado. Não sei o caso deles. Eu sei o caso de todos os outros. É uma galera que... Assim, pintou um picareta na área e a galera abraçou. E o caso aí do Marçal é um caso muito, muito importante. Porque pintou um picareta na área e eles não abraçaram pouco. Eles abraçaram com toda a energia do mundo. Então, essa galera não tem esculpas. Quem marçalizou, isso precisa ser colocado. É uma galera que não tem perdão nunca mais. Essas pessoas estão topando, estão topando, assim, nitidamente, participar de um estelionato, se isso as beneficiar no curto prazo, tá? Então, se o remédio contra eles é o Carlos e o Eduardo ficarem brigando com essa turma, honestamente, boa sorte, Carlos. Boa sorte, Eduardo. Boa sorte, Quimpaim. Boa sorte pra todos vocês mesmo, tá? Porque vocês estão cumprindo um papel social útil aí. Porque, por mais que eu não concorde nada com esses caras, não dá pra alguém invalidar e falar que o Pablo Marçal é uma opção política. Ainda mais no momento em que o Pablo Marçal está fazendo campanha pro Guilherme Boulos, sim. Pô, galera, ninguém é burro aqui, ninguém é idiota. Ninguém é idiota. Tá fazendo campanha, sim, isso é campanha combinada. Todo mundo sabe, todo mundo na política de São Paulo sabe que nos bastidores, eles já se falaram algumas vezes, o Marçal tá louco pro Boulos tentar aliviar qualquer coisa que possa na justiça eleitoral, tá? Tá desesperado e tá sabendo jogar esse jogo aí. Nem sei se vai beneficiar o Boulos, mas o Boulos também precisa fazer qualquer coisa pra poder vencer as eleições, até porque o Boulos não tá saindo com grande resultado. Então, é osso. Veja só, o JL Insider mandou 10 reais e falou, eu entendo e concordo com as colocações do Renan sobre redes sociais, porém estou agradecido a elas. Depois de quatro anos sem importância de jornalismo, hoje o meu trabalho é reconhecido e meus projetos avançam. Eu entendo, JL Insider. Assim, eu não tô jogando tudo fora. O que eu tô falando é, as externalidades das redes sociais, elas são muito grandes. E vamos dizer que o impacto negativo que elas têm em muitas coisas, talvez não compensem seus benefícios. E eu não estou falando aqui que é pra regular, que é pra fechar. Eu não tô falando nada, pelo amor de Deus, não fiquem extrapolando o que eu tô falando. Eu só tô, assim, constatando problemas, depois de anos e anos, trabalhando com redes sociais. Eu fiz uma live aqui, tá, sobre identidades digitais, na segunda-feira da semana passada, foi uma live que vocês gostaram bastante, em que eu coloco que não só a política, mas a realidade se molda a um mundo que é virtual. Ou seja, o mundo virtual já é mais importante que o mundo real. Me parece até uma neodialética, eu precisava de algum marxista, algum hegeliano, alguém aí, tá, veja esse trecho aí, e obviamente perdoe minhas imprecisões conceituais, mas parece que a gente tem uma nova dialética entre virtual e real, em que o virtual interfere no material, e o real aqui, e o real interfere no virtual, tá, mas, vamos dizer, as nossas identidades são muito menos materiais do que digitais, e esse universo digital, ele tá com um novo tipo de superestrutura, determinando, de maneira muito negativa, o mundo real que nós vivemos. porque, se antes de você ser um ser humano, que tem um CPF, relações humanas normais, você é um avatar na sua rede social, e cada vez mais as pessoas são avatars em redes sociais, e suas preocupações são ligadas ao mundo do avatar seu das redes sociais, pô, dificilmente, o teu eu, aqui, carnal, feito de carbono, andando por aí, não vai ser impactado por isso. e nós estamos sendo impactados por coisas, decisões que são tomadas no mundo virtual, o mundo virtual que, ele é, por excelência, incompleto, vamos dizer, quais são os seus, quais são os sentidos que você usa pra atuar nesse mundo? Tato, talvez, pra digitar aqui, e a visão, e a audição, não tem olfato, não tem paladar, então, você pode achar que estranho que tem a ver, tem tudo a ver, cara, nós somos seres que, eu tô na presença de outra pessoa na minha frente, eu consigo perceber, no detalhe, se aquela pessoa, sei lá, é um picareta, se a pessoa tá tentando me enganar, se aquela pessoa é legal, as nossas relações virtuais, e como elas são mediadas pelo virtual, então elas são editadas, elas são recortadas, elas têm uma determinada luz, determinado tipo de som, elas têm uma determinada forma que elas aparecem pra você, as nossas relações, portanto, com o virtual, são necessariamente incompletas, e elas são determinadas, e é determinadas pelo meio, tá, então, assim, tem que ver isso aí, porque tem uma dialética horrorosa acontecendo aí, entre virtual e concreto, chamem do que quiser, que não necessariamente é boa, tá, e nem acho que vai, que, que, que tá entregando um mundo melhor pra gente, tá entregando um mundo maluco, cara, um mundo muito doentio, porque eu duvido que essas pessoas que falam, por exemplo, no X todas essas besteiras, falem isso no mundo real, não dá, eu vou voltar com o cara, não dá pra falar, eu falei isso outro dia numa live, eu vou voltar com o cara, 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 eu vou voltar com o cara,